Ford Maverick, motor V8, roda 18, freio Willwood, esse carro veio para cá, para a gente fazer essas faixas, é a faixa do GT, o carro está pronto? Ford Maverick, motor V8, roda 18, freio Willwood, esse carro está pronto? Ford Maverick, motor V8, roda 18, freio Willwood, esse carro está pronto? Ford Maverick, motor V8, roda 18, freio Willwood, esse carro está pronto? Obrigado.